E aí meus parceiros, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragão Jefe. O vídeo de hoje sobre God of War Ragnarok, então como matar a Rainha Gnarr, a Rainha Valkyria, bem de boa. Pra mim só falta ela, matei todo mundo, matei os Berserkers, os Reis Berserkers, então também aconselho você deixá-la por último pra você conseguir matar ela bem de boa, tá bom? Vou mostrar aqui os equipamentos e também a minha tática de batalha aqui, que é bem importante, tá bom? Machado no máximo, que punho dos Nove Reinos você pega matando os Berserkers lá de Alphine, né? Toque do Hel e Bigorna de Valdi, na lâmina também, tá maximizada, level 9 aqui, retribuição de Hades e Fera Domada, né? São bem importantes. Lança aqui Impito dos Mil Soldados e Artilharia dos Ancestrais, também bem boa esse aqui. Escudo aqui, você vai utilizar o escudo que você quiser, né? Fúria, tô usando cólera, quando você vai no soco, né? Basicamente, e daí recupera a vida. Relíquia, tô usando a Distorção do Reino, vou utilizar a Relíquia Distorção do Reino no início e depois eu vou trocar pra punho aqui, que você pega com o rei, que dá um monte de espadinha, que dá bastante dano também. Vou mostrar como é que você vai fazer isso pra poder equipar as duas Relíquias, né? Na mesma batalha, tá bom? Fica bem de boa aqui. Não vi nenhum outro vídeo mostrando, né? Como é que fazer isso, o que dá pra fazer, né? Vamos começar com a Coraça de Berserker, que quando você ativa a Relíquia, você causa mais dano, né? Seus ataques corpo a corpo. Na Armadura de Pulso, a gente vai utilizar a Braçadeiras de Lunda e Cinto de Lunda também, que dá 40% de dano quando o inimigo tá envenenado, né? A gente vai envenenar ele com a Freia aqui, a Freia com essa invocação aqui que dá dano, né? Emissão de Sager, uma coisa assim. Você aperta, mantém o quadrado pressionado, ela vai lançar essas nuvens de veneno, daí você vai envenenar e daí você vai causar mais dano com as Braçadeiras de Lunda aqui, né? Com o Sete de Lunda aqui, tá bom? Amuleto, eu vou usar a Fortuna aqui, os de Vanahein, que dá mais dano quando os inimigos estão sofrendo alguma condição, no caso vai ser veneno. Nilfrae, quando você tá acima de 75% de saúde, você causa mais dano, baseado na sua defesa. Emblema dos Nove Reinos, né? Você causa mais dano quando a Disforção do Reino. A Triunfo da Bravura, você causa mais dano com a Bravura, você ganha mais força, né? E selo da Tempestade Rúnica aqui, quando você usar ataques rúnicos de três armas diferentes, em sequência rápida, concede maior resistência, mas a gente quer criar uma Tempestade de Bifrost, né? Que causa bastante dano nos inimigos, tá bom? Então vamos começar assim. Depois eu mostro como é que você vai fazer pra trocar de equipamento e qual equipamento trocar no meio da batalha, tá bom? Então a gente vai começar usando os três poderes rúnicos aqui, desses três armas diferentes. Assim que utilizar os três, você aperta quadrado pra envenenar a Valkyria, e daí você aperta a Distorção do Reino. Se você apertar a Distorção do Reino antes de envenenar, a Freia vai demorar bastante pra lançar as nuvenzinhas. Porque ela também é afetada pela Distorção do Reino, né? Então vamos começar o primeiro ataque aqui. Ataque rúnico da lança. Trocou pra ataque rúnico das lâminas. Troca pro ataque rúnico do machado. Lança o poder do veneno aqui, ativa a Distorção do Reino e senta a porrada nela. Você vai conseguir tirar metade da vida dela. Punho dos nove reinos de novo, ativa mais uma Distorção, né? Agora apertou Touch, né? Terminou a Distorção, aperta Touch, que a gente vai trocar a armadura. A gente vai trocar o peitoral aqui, a Coraça de Berserker, que dá dano enquanto a Relíquia tá ativa, né? Já que a Relíquia não tá ativa mais, ela tá recarregando. A gente vai usar o peitoral aqui de Jiptumada, uma coisa assim, né? Que tem chance de restaurar imediatamente 70% da recarga dos ataques rúnicos, né? Como a gente não tá envenenada, ela não tá envenenada, então não faz sentido estar utilizando as Brastadeiras de Lunda, né? A gente não vai causar dano a mais igual. A gente vai botar as manoplas de Berserker, chance de baixa de sorte de restaurar um pouco da recarga da Relíquia quando a gente acerta os ataques, né? No inimigo. E trocar também o cinturão aqui da Lunda pela cinturão aqui do Berserker, né? Que quando você é atingido, bloquear ou parar, também tem recarga, restaura um pouco da recarga da Relíquia. Show? Show, né? Então a gente vai conseguir trocar a Relíquia. Por enquanto não dá pra trocar a Relíquia porque ela tá recarregando, tem que recarregar. Daí a gente vai trocar pelo punho aqui do Rei, né? Que a gente pega com o Rei lá. A gente vai conseguir trocar. Então, cuida aqui pra não ser atingido ao voltar, né? A gente vai... Esse ataque aqui é só se afastar dela. A gente vai utilizar aqui os rúnicos, né? Tenta três rúnicos em sequência. Daí a gente ativa de novo a Tempestade de Bifrost. Daí já dá bastante dano. Olha ali, Tempestade de Bifrost ativa, né? E tente... Cuide pra não ser atingido por ela. Desvia dos ataques dela aqui, ó. Use a Lança, que a Lança é boa porque você não fica preso nos combos, né? Daí você consegue sair a hora que você quiser. Esse ataque aqui é só desviar dela aqui, ó. Show. Já lance mais um aqui. Um ataque aqui rúnicos. Show. Então, cuida esse poder aqui pra não ser atingido. Aqui eu errei, mas de boa. Aqui acertamos e conseguimos mais um Bifrost aqui. Uma Tempestade de Bifrost. Show. Cuida esse ataque aqui. Se afasta ou dá com escudo nela também. Aqui se proteja. Aqui conseguimos a Relíquia aqui. Já podemos trocar pra Relíquia, né? Conseguimos a recarga da Relíquia. Troca e dá a Distorção do Reino por esse punho aqui que você pega com o Rei. Daí já cuida pra não ser atingido. E ataque aqui, ó. Essas espadinhas aqui dão bastante dano nela. Show. Já use os rúnicos aqui, né? Se tiver rúnicos disponível, já vai usando os rúnicos aqui. Só cuida com os ataques dela, né? Pra não ser atingido. Vai ganho de boa. Cuida isso, né? Como eu disse, não sou muito bom. Mas, ó. Mais um ataque rúnicos aqui, ó. Show. Tá. Tamo quase. Tamo quase. Um pouco antes de morrer, cuida pra não morrer. Daí você vai ativar a Fúria aqui, ó. Vamos ativar a Fúria e a gente vai dar mais socos dela. A gente consegue, com os acertos, né? Consegue restaurar um pouco da recarga da Relíquia. Vamos tentar recarregar a Relíquia antes de... Da nossa Fúria acabar aqui, ó. Show. Vamos lá. Não. Aí tá quase. Cuida pra não ser atingido, né? Show. Vamos aqui mais um ataque rúnicos. Aí evita esses ataques dela aqui. Aí, ó. Ativou a Relíquia, ó. Mais uma Relíquia aqui ativa. Então, conseguimos ativar três vezes a Relíquia. Uma Distorção do Reino e duas desse punho aqui, ó. Show. Só cuida pra não morrer no finalzinho aí. Cuida pra não ser atingido. Aí, vamos lá. Aí, aí. Cuida, cuida, cuida. Aí, conseguimos. Foi quase que a gente morreu. Mas aí, de boa. Quase, ó. Tá quase recuperando mais uma Relíquia ali ainda. Show. Então, só finalizar aqui. Apertar R3. E já era. Então, se você gostou do vídeo. O vídeo foi útil pra ti. Deixe seu like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Que ajuda bastante na divulgação aqui do canal, né? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E como eu disse. De preferência, deixe ela por último. Aí, mate todo mundo. Deixe ela por último. Que daí você vai. Não vai passar raiva com ela. Tá bom? Então, já te inscreve aí, né? Se você quiser mais vídeos sobre Gordiflora. Deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida aí. Deixe aí nos comentários que eu trago algum vídeo pra vocês. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Tchau.